E aí pessoal, beleza? O que que eu ia falar com vocês é o Isaac Nazário, sou do interior de Minas Gerais Comprei com o pessoal da Pop Arts Skins, essa skin maravilhosa aqui pro meu S4 Slim A skin do The Last of Us Parte 2, como vocês podem ver aí, ó A Ellie aqui, do outro lado tá o Joel, dois personagens do game Né galera? Tá aí ó, skin linda, linda, linda Tem um canal no Youtube chamado Level Hard Gamer Vou estar falando de vocês lá Apesar de eu ter pago essa skin, como eu gostei demais, eu amei o trabalho de vocês Vocês enviaram muito rápido, o preço é muito bom Vou estar falando de vocês lá no meu canal Canal Level Hard Gamer galera Então vocês puderem seguir lá, compartilhar lá Vou estar postando o vídeo lá, falando de vocês, beleza? Tamo junto, valeu, agradeço vocês aí da Pop Arts Skins Tamo junto galera E não vou parar por aí, vou comprar mais Valeu, é nóis Fui